Oi, gente linda! Tudo bem? Tudo certinho? Tomara que sim, né? Vamos lá para a nossa aula de matemática, que a Prô falou que ia postar hoje, tá? Então, hoje nós vamos conhecer a tabuada dos seis. Uma das funções da multiplicação é facilitar e agilizar os cálculos de adições longas. Observe como as escritas aditivas, que são as continhas de mais, e esse é o sinal de mais, né? Que nós usamos nas continhas de adição, podem ser transformadas em escritas multiplicativas, continhas de vezes. Esse é o sinal de vezes que nós usamos na multiplicação. Em seguida, treine um pouquinho, completando a tabela da tabuada dos seis. A Prô vai deixar para vocês, lá na sala virtual. Quem puder imprimir, ótimo! Quem não puder, pode fazer, então, numa folhinha com linhas, tá? O importante é treinar, é escrever a tabuada, tá bom, gente? Então, a tabuada dos seis, olhem só como essa adição está ficando longa, gente. E olha que simples substituir essa longa adição por uma multiplicação. Bem mais simples, né? Então, aqui na coluna da adição, vocês estão vendo, por exemplo, um mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Um mais um, dois. Mais um, três. Mais um, quatro. Mais um, cinco. Mais um, seis. Então, vocês estão vendo aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes o número um, que é igual a seis, tá? Mais um exemplo. Dois mais dois mais dois mais dois mais dois mais dois. Dois mais dois, quatro. Quatro mais dois, seis. Seis mais dois, oito. Oito mais dois, dez. Dez mais dois, doze. Você está vendo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes o dois. Seis vezes o dois é igual a doze. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, tá? Aqui a mesma coisa. Você está vendo seis vezes o três. Você está vendo que aqui, ó, nos resultados agora, você vai sempre adicionar seis. Porque é a tabuada do seis, tá? Então, a gente vai aprender também a pular de seis em seis. Então, seis vezes o três é igual a dezoito. Seis vezes o quatro é igual a vinte e quatro. Seis vezes o cinco é igual a trinta. Aqui eu estou vendo seis vezes o seis, que é igual a trinta e seis, tá vendo? Vai adicionando sempre seis. Aqui eu estou vendo seis vezes o sete, que é igual a quarenta e dois. Aqui seis vezes o oito, que é igual a quarenta e oito. Seis vezes o nove é igual a cinquenta e quatro. E essa aqui é fácil, né? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta. Seis vezes o dez é igual a sessenta, tá? E ali, na outra coluna, vocês vão ter a tabuada completinha. Tabuada do seis. Seis vezes um, seis. Seis vezes dois, doze. Seis vezes três, dezoito. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Seis vezes cinco, trinta. Seis vezes seis, trinta e seis. Seis vezes sete, quarenta e dois. Seis vezes oito, quarenta e oito. Seis vezes nove, cinquenta e quatro. Seis vezes dez, sessenta. Tá? Trenem com numerais bem bonitos. E vão fixando, né? Vão memorizando essa tabuada, tá bom? Vou passar aqui pra vocês um videozinho. Que a Prô tinha prometido que hoje ia passar a tabuada dos seis pra vocês. Que seria na segunda-feira, né? Só que segunda-feira é feriado. E aí, pra gente não ficar uma semana atrasada em tabuada. Então, tô passando hoje, tá, gente? Então, vamos assistir aqui. Oi, amigos, vem pra cá, cantando e aprendendo. Essa é a tabuada, a tabuada dos seis. Seis vezes zero é igual a zero. Doce, pão de caramelo. Seis vezes um é igual a seis. Mando um beijo pra vocês. Seis vezes dois é igual a doce. Na salada também tem couve. Seis vezes três é igual a dezoito. Quem escreve com a esquerda é canhoto. Seis vezes quatro é vinte e quatro. O carro anda sobre o asfalto. Seis vezes cinco é igual a trinta. O pintor que usa tinta. Seis vezes seis é trinta e seis. O correto é seguir leis. Seis vezes sete é quarenta e dois. Olha a plantação de arroz. Seis vezes oito é quarenta e oito. Não fique nervoso, não seja foito. Seis vezes nove é cinquenta e quatro. Lá no lago tem um pato. Seis vezes dez é igual sessenta. Na cadeira a gente senta. Somos felizes. Nós estamos contentes. Oi amigos, vem pra cá. Cantando e aprendendo. Essa foi a tabuada. A tabuada. Do seis. Seis. Doze. Dezoito. Vinte e quatro. Trinta. Trinta e seis. Quarenta e dois. Quarenta e oito. Cinquenta e quatro. Sessenta. Joia. Legal, né? Eu adoro essa musiquinha. Ela é bem divertida. Então é isso, gente. A Pro já vai se despedindo aqui, tá bom? Eu queria mesmo passar a tabuada pra vocês. Assim vocês já vão estudando durante a semana que vem, tá? Desejo um bom feriado pra vocês, na segunda-feira, para os meus futuros alunos do quarto ano. Queria dividir com vocês, que ontem nós tivemos uma reunião, né? Com todas as professoras, as coordenadoras. E a gente recebeu uma notícia muito alegre, né? Que já quase oitenta por cento dos nossos alunos fizeram a rematrícula. Ou seja, querem continuar estudando no Colégio Objetivo. Então a gente tá muito feliz. E outra felicidade é que a escola tá tendo muita matrícula nova. de alunos que estão vindo de outras escolas. Mas muita mesmo, gente. Então a gente tá bem feliz mesmo. Porque isso é um reconhecimento, né? Do trabalho que todo mundo tá exercendo, né? Dentro da escola. Então a escola tá bem feliz. E eu tô feliz também de ver... Nossa, muitos, a maioria dos alunos da nossa sala já fizeram a rematrícula. Já garantiram, né? A sua vaga pro ano que vem. E agora... Então, né? Agora tá livre pra aceitar os alunos de fora. Então, tá tendo muita procura, gente. Muita gente vem de estudar na nossa escola. Então a gente tá bem feliz. E aí eu queria compartilhar essa felicidade com vocês. Tá bom? Tudo de bom por aí. Um beijinho da Pro. E bom feriado, gente. Bom final de semana e bom feriado. Tchau, tchau.